Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras, às 19h, na Universidade FM e ver na UTAD TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras aqui na Universidade FM, um programa que será depois, posteriormente, transmitido pela UTAD TV. Hoje vamos falar sobre a inclusão social, mais especificamente sobre um gabinete preparado e concretizado, precisamente para acudir a este assunto e a quem precisa de ajuda. Este gabinete foi criado pela Associação Académica da UTAD e tem como seu responsável Máximo Márcio Martins, da Associação Académica. Olá, Márcio, obrigado por estares aqui presente nos estúdios da Universidade FM. Olá, boa tarde. Márcio, antes de mais, como é que surgiu este interesse? Antes de mais, vamos falar. Márcio, tu estás aqui na UTAD há quanto tempo? Estudas o quê? Já estou na UTAD há sete anos, há cerca de sete anos. Tive a licisatura, o mestrado, neste momento, estou a tirar o doutoramento em informática. Em informática. E, portanto, estás na Associação Académica da UTAD já há algum tempo também? Será o segundo ano? Não há muito tempo. Entrei o ano passado com a direção do ano transado e mantive-me este ano. Só estou há dois anos na Associação Académica. Portanto, há dois anos. Como é que surgiu a ideia de criar este gabinete de inclusão social? Sei que fazia parte dos planos do programa desta associação, desta direção. Inicialmente, o ano passado, nós não fazíamos, não tínhamos a ideia de criar um gabinete de inclusão social dentro da Associação Académica. Normalmente, estes gabinetes existem em algumas universidades do país, mas fazem parte de órgãos internos da própria universidade, não das associações académicas. No entanto, percebendo a dificuldade que alguns alunos com necessidades especiais sentiam e, apesar da Reitoria e do Sazotade trabalharem para suprimir estas mesmas dificuldades, senti que nós podíamos fazer um trabalho extra, juntamente com a Reitoria e com o Sazotade, de forma a melhorar as condições dos alunos com necessidades especiais. E foi aí que surgiu a ideia de criarmos o gabinete de inclusão social, sendo de nós a primeira associação académica com um gabinete do género a nível nacional. E é uma criação ainda relativamente recente. Sim, sim. Criámos em cerca de outubro do ano passado. Em dezembro, tivemos logo o primeiro evento organizado pelo gabinete de inclusão social. Ou seja, tem cerca de meio ano apenas. Quais os propósitos deste gabinete? O que é que vocês querem fazer através do GIS, que é assim que se chama? Através do GIS da Autade. O GIS da Autade tem como objetivo melhorar as condições, tanto de acesso ao ensino, como de acesso ao campus da Autade, para alunos com necessidades especiais. E até para alunos que tenham carências económicas. Seja através da organização de seminários, de workshops, que tragam para a discussão da ordem do dia temas relativamente a pessoas com deficiência ou acessibilidade. Seja através de fornecimento de material de estudo em formatos alternativos, como em braille, como em relevo e outros formatos digitais, etc. Seja através, por exemplo, de um prémio que este ano vai ter a primeira edição, que é o prémio A Autade Capacitar, que serve para premiar alunos que tenham necessidades especiais, ou então para premiar projetos que visem melhorar as condições de vida de pessoas com necessidades especiais. Muitos projetos. Mas antes de mais, e aqui falando, e toda a gente sabe, ou quem não sabe, Márcio Martins tem problemas com a mobilidade, é fácil entrar na universidade? Não há ainda muita gente com necessidades especiais a estar na universidade? Pois não? Por acaso, não existem muitos alunos com necessidades especiais. Na verdade, quando eu entrei, era eu e mais uma ou duas pessoas no máximo. E com as minhas limitações, eu era a única pessoa. Porquê? É complicado entrar na universidade ainda? Sim. É que entrar na universidade, nem por isso, até porque nós temos estatuto especial de acesso ao ensino superior, o que facilita para quem não tiver uma boa média. Mas, com as minhas limitações, vir morar para uma cidade diferente, precisando de cuidados como, por exemplo, vestir, tomar banho, cortar a alimentação, etc., devem imaginar que é bastante complicado mudar de cidade, não tendo a família, não tendo os amigos, ao lado. E com que ajuda é que contam? Este gabinete vai passar por aí um bocadinho também, não é? Para que estas pessoas consigam dar este passo inteiro em que têm mais apoio. Mas o Márcio não tinha nada quando chegou cá, digamos assim, não tinha este gabinete, pelo menos. Exatamente. Quando eu cá cheguei, acabei por ter a ajuda da APC e a ajuda do Sazotado. E muita dessa ajuda foi dada a nível pessoal. Não só a nível institucional, mas a nível de pessoas que eu conheci nessas instituições, que prestaram-me alguma ajuda a nível pessoal, digamos assim, foi mesmo como se fossem ajuda como fossem meus amigos. E tive essa sorte, mas agora com o Sazotado também está mais alertado a algumas dificuldades dos alunos com cidade especiais. E com o gabinete, nós, ao perceber a entrada de novos alunos em cada ano letivo na universidade que tenham dificuldades, nós acompanhámos de perto e poderemos ajudar, seja a que nível for. Portanto, contactam instituições, se for necessário, para apoiar estes alunos nas suas necessidades especiais. Exatamente. Primeiro, se conseguimos ajudar, seja a que nível for a nível interno, a nível da associação académica, muito bem. Se não conseguirmos, tentamos obter ajuda através do Sazotado e da reitoria. Se mesmo assim for possível, tentaremos com outras entidades externas à academia, de forma a conseguir resolver os problemas dos estudantes. Mas, portanto, para um aluno, neste momento imaginemos um aluno de secundário que tenha necessidades especiais, será um bicho de sete cabeças agitado na universidade? Ou pode-se dizer que a UTAD está preparada para receber, a UTAD e a Associação Académica da UTAD está preparada para receber estes alunos? Totalmente preparada não está. Vai sempre encontrar obstáculos, como é óbvio. Seja qual for o nível da limitação do aluno, seja cego, surdo, com uma deficiência motora grave, vai acabar sempre por encontrar algumas dificuldades. Mas, certamente, de uns anos para cá, a universidade tem-se munido de ferramentas para ajudar estes alunos a integrar-se de uma forma mais fácil. E a Associação Académica agora, ainda mais com o Cabinete de Inclusão Social. Quais são as principais dificuldades, neste momento, que se deparam? Imaginemos, por exemplo, uma pessoa surda terá dificuldade em acompanhar o conteúdo numa sala de aulas, porque não consegue acompanhar à mesma velocidade o professor a falar, como não houve. Teria que estar um intérprete de língua gestual. As pessoas com limitações motoras, as principais dificuldades são os obstáculos que ainda vão encontrar no campus. Embora algumas das barreiras arquitetónicas têm vindo a ser eliminadas e existe um esforço também da Reitoria e do Gabinete que vai fazer o levantamento dessas barreiras arquitetónicas e a Reitoria, juntamente com o Gabinete, irá eliminar algumas das barreiras no campus. Ou seja, a tendência é para que as condições sejam melhoradas e têm sim de haver melhoradas. Mas, no entanto, existem sempre algumas e vão sempre existir, até porque a UTAD e Vila Real têm um relevo enorme o que dificulta, o que aumenta as dificuldades. Portanto, no fundo, e tendo em conta que as limitações podem ser várias e muito específicas, este gabinete poderá ajudar mais precisamente depois de estar encontrado o problema? Sim, tentámos resolver alguns problemas já à partida. E para algumas das coisas que nós tínhamos no nosso plano de atividade e que temos vindo a colocar em prática é alguns problemas que já tínhamos encontrado. Agora, com o acesso, com a entrada de novos alunos, certeza que se vão encontrar alguns problemas novos e terão de ser resolvidos na altura. E como são de vários níveis, já por isso é que o gabinete faz parte do gabinete de uma equipa multidisciplinar, pessoas da área de psicologia, serviço social, engenharia biomédica, engenharia de reabilitação, enfermagem, para conseguir abranger todos estes tipos de problemas. Até agora, disse que já foram resolvendo alguns problemas. Quais eram os problemas que se encontravam mais no campus da UTAD? Ou na UTAD? Sim, nós, por exemplo, já estávamos a criar uma... Estava em fase de finalização uma parceria com o Beta, com o Banco de Empréstimo de Produtos de Apoio, da UTAD, com o Banco de Empréstimo de Tecnologias de Apoio, daqui da UTAD, em que era o prosseguidinho que é coronelador desse Banco de Empréstimo, em que a associação tem uma parceria com o Beta, vai estar a criar uma parceria, para que se possa dinamizar mais o Banco de Empréstimo e que esteja disponível também para os alunos de uma forma mais facilitada. Também nós temos organizado muitos workshops e seminários, de forma a dizer, para a ordem do dia, temas de interesse para os alunos e mesmo para pessoas com deficiência. E temos arranjado até incentivos para que os alunos com necessidades especiais e até pessoas de Bila Real com necessidades especiais, consigam participar nas nossas atividades, como foi o caso da Semana Académica da Coleirada, de uma forma gratuita e com condições especiais para eles. E na UTAD, quais eram os problemas que eram necessários resolver? Havia muitas barreiras físicas ainda? Existiam e ainda existem algumas. O próximo passo do gabinete será fazer um levantamento das barreiras arquitectónicas, das entradas dos edifícios, da parte exterior de cada edifício, porque a parte interior está razoavelmente bem, ou bem, fazer um levantamento das barreiras da parte exterior e vamos entregar esse estudo à reitoria, que a própria reitoria, estou a interesse em ver esse estudo, para que consigamos eliminar essas barreiras. Neste momento é esse o principal objetivo do gabinete dentro do campus. E a cidade de Bila Real está preparada? Porque eu sei que às vezes fazem, digamos assim, rampas, e algumas não fazem sentido nenhum, digamos assim, não poderão ser utilizadas. Há uma muito engraçada aqui em Bila Real, ao lado da EDP, quem for ao lado da EDP e da EMAR, que tem uma rampa fantástica com uma cadeira, mas enfim, não sei onde é que a pobre pessoa poderá deixar a cadeira eventualmente. Bem, aquele não tem jeito nenhum e é para 3 de graus. Como é que está a cidade de Bila Real? Sem querer desculpar o município ou quem está à frente do mesmo. Isto são edifícios antigos, não é? Exatamente, alguns. Sem querer desculpar, como já disse, Bila Real, como tem muito relevo, é bastante complicado não ter problemas de acesso, problemas de acessibilidade. Irá encontrar sempre obstáculos. No entanto, existem alguns que foram feitos para facilitar e acabam só por dedicar. Eu vejo algumas rampas aqui em Bila Real que, em vez de ir pela rampa ou pelas escadas, o risco de cair é bem menor. Na verdade, essa é a realidade. Existem alguns passeios que têm rampa, no início e no final já não têm. A pessoa, se quiser descer do passeio, tem que voltar outra vez à rampa por onde subiu e tendo ir pela estrada. Existem alguns casos flagrantes e bastante complicados que devem ser resolvidos com bastante urgência. Por exemplo, o acesso para o registro civil, que eu fui tirar do cartão de cidadão ainda esta semana, é muito mau. Existem muitos casos péssimos e que devem ser resolvidos pelo município. Existem alguns bons exemplos que foram feitos recentemente. A tendência também é melhorar cada vez mais. As pessoas e os responsáveis máximos, Bila Real, acabam de estar mais sensibilizados para a temática da acessibilidade. A nível de invisuais ou de pessoas com problemas de audição, será os computadores a principal barreira? Ou pelo menos para os invisuais, será uma barreira que poderá ser ultrapassada com o material informático adequado? Sim, sim. Para pessoas cegas ou com baixa visão, a nível de, principalmente para pessoas cegas, a nível da cidade não existe quase nada. E é uma forma que eles se adaptam bem, e como você disse, é nos computadores. Porque existe já... A tecnologia já está muito evoluída. Eles conseguem se adaptar facilmente aos computadores e com leitores de ecrãs, com teclados adaptados. O pior é conseguir tirar este equipamento, que é um bocadinho... Algum é caro. O material, todo o material que seja utilizado para pessoas com deficiência é bastante caro. Apesar das pessoas com deficiência serem pessoas normalmente com carências económicas elevadas, esse material continua a ser caro. Os apoios de segurança social também não é muito. E, no entanto, a nível de informático, já existe muito conteúdo que é gratuito e algum a preço reduzido que funciona tão bem como o caro. Tanto a nível de... Estou a falar a nível de hardware e de software. Já existe bastante alternativas. Logo, o preço acaba por baixar em alguns euros. E este gabinete, o GUIS, o Gabinete de Inclusão Social da Associação Académica da UTAD, propõe-se a ajudar quem precisa de todas estas condições, no fundo, não é assim? Sim, sim. Mesmo, ainda agora falámos de nível de informático, se aparecer algum aluno que tenha algumas limitações que precise de alguma adaptação no seu computador, seja para fazer testes, para assistir às aulas, para ter apontamentos, etc., nós ajudámos na adaptação do próprio equipamento e se tivermos que dar formação, também estamos capacitados para tal. e temos parceria também com o CERTIC, com o Centro de Rehabilitação de Engenharia de Rehabilitação, que é o laboratório da UTAD, com o qual temos bastante equipamento, até para avaliar esses mesmos alunos. Eu estou aqui a frisar este assunto, que é para quem nos está a ouvir, que seja um aluno de secundário e que tenha estas dificuldades, precisa de conhecer, de saber que tem estes apoios para dar este salto de entrar para a universidade, não é assim? Precisa de ter este conhecimento da existência de todas estas facilidades. Acha que o Gui vai ajudar a trazer mais gente para a UTAD? Sim, eu acho que sim. Na verdade, quando eu entrei aqui na universidade, depois de passar o meu testemunho, como tinham corrido as coisas, para algumas pessoas que eu conhecia e algumas pessoas que me abordavam, para ver como eu tinha corrido, mas essas pessoas acabaram por entrar também na UTAD, porque viram que eu me consegui desenrascar, que estava bem integrado, e eles tendo menos dificuldades, sabiam à partida que também conseguiam. Só se o problema fosse deles, porque não seria o problema das limitações que eles teriam. Pessoas que sabendo do que existe o gabinete inclusão social para apoiar, para além do Sazotado e da reitoria, sentem-se muito mais à vontade e não vão se sentir com tão receio como eu senti a ingressar na universidade, sem dúvida alguma. Até porque já têm alguns testemunhos aqui na UTAD que é possível as pessoas adaptarem-se, integrarem-se. Muito bem. Para além deste trabalho, o que o Gui se propõe a fazer também tem a parte de, digamos assim, desmistificar e dar a conhecer às pessoas a problemática relativa com as pessoas com necessidades. Sim, sem dúvida. Há muitos temas relativos à deficiência e à civilidade que acabam por não ser para a discussão da ordem do dia porque são assuntos tabus ou porque as pessoas não se sentem à vontade para falar sobre eles. E nós, desta forma, fazendo seminários, workshops e mesmo através de notícias da própria da Associação Académica, acabamos por abordar estes mesmos temas. É o exemplo que vai acontecer amanhã com o seminário de sexualidade na deficiência que as vagas já estão preenchidas para o seminário tem havido um interesse tanto da academia como da cidade em participar no mesmo porque é um assunto tabu e de interesse das pessoas em que temos tido bastante adesão não só vamos ter amanhã, mas temos tido em todas as atividades organizadas pelo gabinete. E é uma forma também de retirar, digamos assim, esse bichinho de sete cabeças das outras pessoas, das pessoas, portanto, que não têm, acho que há dificuldades. Sim, algumas pessoas acabam por ter pouco conhecimento ligado a qualquer tema das pessoas com deficiência. Acontecia também comigo, antes de ser tetrapléxico, não tinha conhecimento praticamente de nada e depois também há aquelas pessoas que têm bastante interesse em saber, mas não sabem a forma como aonde abordar seja uma pessoa com uma consciência ou mesmo profissionais para tentar saber mais. Acho que é por esse motivo, por esses dois motivos que eu acho que as nossas atividades têm tido bastante adesão. Muito bem. Márcio Martins, foi um instantinho esta conversa que correu mesmo muito depressa, muito mais havia a falar, mas ficam desde já a conhecer o gabinete de inclusão social da Associação Académica da UTAD, cujo responsável é aqui o Márcio Martins e que estão precisamente a fazer um excelente trabalho para ajudar as pessoas com necessidades a conseguirem estudar na Universidade com menos percalços do que poderiam ter. Márcio, muito obrigado por estares presente aqui nos estudos da Universidade IFM e continuação de um bom trabalho. Obrigado. Termina aqui o Cidade Universitária desta semana. Nós estaremos de regresso para a próxima semana. Cidade Universitária Um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana para ouvir todas as quintas-feiras às 19h na Universidade IFM e ver na UTAD TV FM e ver na UAB